Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Hoje a gente vai pegar a Lotus Eleven 2 e o MG MG6 X-Power. Ó, a loja do Forza Tron, dois carros top aqui, tá? Classe A e S1. Placa de perigo, tem que ser com Toyota MR2 Classe C. Ó, 260, motorzinha aqui tá bom, hein? Vamos ver se ele sobe lá, vamos ver. Quase 270, hein? Era aquele motor ali, ó. 259, hein? Eu vou compartilhar a tonagem dele. Radar de velocidade. Tem que ser um Golf Classe B 2014. Tem que ser 160 km, né? Ó, o rio aqui vai atrapalhar a velocidade do carro. Deixa eu ver, 170, 180. Tá compartilhada a tonagem desse Golf aqui também, tá? O 2014. Área de velocidade. Tem que ser um Fiat 124 Spider Classe D. Mano de Deus. Ele tá com o motor de... 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 Do R34, velho. É impressão minha. Tem que passar com a média de 140, né? Mano, liga o controle de tração. Só encosta o dedo no acelerador. Porque esse carro aqui, ele tá um Classe C com mais de mil cavalos, tá? É 144 mesmo, ó. Bota a terceira marcha e só encosta o dedo no acelerador, ó. O bicho tá, ó. Tá brutal. Tá compartilhada a tonagem dessa bomba aqui, velho. Corrida de estrada. Classe S. São três corridas com esse ícone aí, ó. Tem Lotus Elise. McLaren F1 GT. F1 normal. 650S Spider. 570. E o resto é RWD, que nesse grife aqui, ó. Esse carro aqui é baratinho. A tonagem dele tá compartilhada. Só que o... Pensa num bicho... Top. Ah, tá. Ah, mano. A atualização do Need for Speed Unbound. Agora que eles tirou aquela fumacinha colorida, sabe? Tem a opção de remover agora. Eles colocaram lá uma opção de fumaça, que é a fumaça da vida real. Finalmente, hein, Need? Esse update sai quando, velho? Esqueci de olhar. Depois eu vou ver quando é que sai esse update aí. Eu queria testar a DLC do Horizon, só que eu só... Eu vou receber lá pro dia 15 ainda. O ar-condicionado chegou. Agora tem que esperar até o dia 15 aí pra mandar montar ele. O que Need for... Ah, não. O Forza é da hora, né? Eu acho bem melhor o Forza, mas... Não quer dizer que não dá pra se divertir com Need for Speed, né? Cara, é... É aquele negócio. Eu... Eu tô querendo expandir os jogos, mano. Expandir os jogos, tal. Mesmo que o Need for Speed não tenha essa... Esse polimento que o Forza tem. É um jogo que você pode se adaptar à física dele e se divertir, uai. Entendeu? Uma cidade nova, uma... Uma ideia nova. Não custa nada, pô. Eu tô tentando. Eu tô curtindo o Need for Speed 2015. Eu dei um tempo aí na série porque eu queria... Eu queria testar o... O Project Unit lá. Mano, esse carro aqui é bom demais. Quem consegue segurar ele aqui, ó. Nossa, ganha corrida de boa. Vou botar no nível mais difícil de... Daqui, ó. Dá pra você segurar ele de boa. Tô querendo espirrar. No 2015 eu tô me divertindo, cara. Ah, e outra. Eu dei uma pesquisada na gringa, mano. O Need for Speed 2015, se você souber tonar o carro, ele não sai de traseira. Se você souber tonar. Ele... O jogo, ele vem com a pré-definição pra drift. Que é uma... Que é uma... O ambalde também é assim. Mas se você colocar as peças certas e colocar o carro pra drift, mano. É muito difícil o carro sair de traseira. Só se você realmente puxar o freio de mão. Aquela tonagem lá dele, se você souber mexer... É porque eu não vi nenhum criador de conteúdo explicando detalhadamente cada parte ali da configuração. E eu acho que é tarde demais pra mim fazer um vídeo desse jogo pra galera do canal, né. Um vídeo de 2015, eu acho que não vale a pena mais não. Corrida de rua. Classe C, tem que ser FWD. São três corridas com esse ícone. Mano, tem um Clio e tem um Golf. Bora lá, ó. Bora lá. Hoje eu vou upar, né. Mais um carro lá no Fosamotor Sport. É o Gordon, Gordon Murray. Nossa, o Lucas andou com ele ontem. Mano, o carro de reta é brutal. Vai dar pra gente pegar esse carro aqui no Horizon, né. Esse carro aí vai ser top, viu. Nossa, eu tava vendo um vídeo de um cara da gringa. Ele fez um vídeo de uma hora falando do Forza Motorsport. culpando a Microsoft. Que eu acho que a Microsoft foi muito... Porque a Microsoft forçou alguma coisa aí, né. Mas, cara, baseado no que o cara falou, eu acho que o pessoal ia ficar maluco. Mas o Forza não era parceiro. Não, eu já falei isso aí há um tempo já, né. Quando eu peguei o jogo pra testar, na empolgação, não tive nenhum problema. Tava maravilhoso. Mas depois que a gente pegou aí outras plataformas reclamando, o pessoal tava comentando, o cara, né, comentou no vídeo dele de uma hora. O cara da gringa lá. Com a ajuda de outros jogadores. Mano, eles falaram tudo que a gente falou aqui. E... E disseram que esse jogo não era pra ser lançado esse ano, não. Imagina o Forza mais um ano. Mais um ano sem Forza Motorsport. Forza Motorsport, caraca. Ai, ai. É... É, o Bruno tomou time out aí pra lágrada ser besta. Mas foi seis segundos só. O... O que... Eu acho que nem o sistema de upar carro que me deixou chateado. Upar carro nem tanto. Eu acho que aquela transmissão nova, esse novo... Essa nova simulação da transmissão que você tem que apertar o botão da embreagem, passar a marcha e segurar por um tempinho. Não gostei disso, não. Até os proplayers, os caras mais viciados no Forza, eles estão colocando a transmissão de corrida. Ai, ai. E... Ah, como é que é? Vou... O pessoal... Eu não... Eu... Mano, nem precisa a gente fazer nenhuma crítica. O pessoal da gringa tá caindo, matando. Precisa nem falar nada. Ô, obrigado, Augusto, pelo Prime. Obrigadão pelo Sub aí. Obrigadão pela Força. DLZ. DLZ. Sazonal tá um saco com esses carros específicos nos eventos. Nossa, cara. Esse Sazonal aqui tá terrível com esses carros em classe baixa. Terrível, terrível. Ainda bem que eu tinha um carro aqui, né? Já... Já adianta, já. Corrida de Cross. Classe A. São três corridas com esse ícone. Tá compartilhada aí a Land Rover. Quem é que tem aí, ó? Need for Speed 2015 pra PC. Pô, eu queria upar meu nível, cara. Domingo, o máximo de pessoas que eu encontrei pra jogar foi... Foi... Acho que foi umas quatro pessoas. No máximo. No máximo. Pô, o online lá é top, viu, véi? E o Lucas disse que o online do... Do Payback é parecido. Diz que o online do Payback é parecido. Eu vou querer testar pra mim. É corrida só de Land Rover. É só Land Rover, ó. Bora lá. Não, o cara da gringa tava falando que... Eita, o cara foi lá fora. Tava falando que a... E se fosse o Motorsport, a física não é nova, não. O cara falando. Ai, não sei não. Será, véi? Vai ter muita coisa ali, né? A modelagem das pistas, tal. O clima. Eu acho que é nova, sim. Acho que o cara exagerou um pouco. Acho que é nova, sim. Vai ficar top lá pro... Pro... Meio do ano que vem, né? Só que o pessoal não vai esquecer, não, hein? Eu acho que a galera não vai esquecer o... A primeira impressão é a que fica, né, meu brother? O ar, o ar chegou. Vai ter que mandar montar, né? Eu só vou mandar montar dia 15. Porque agora a firma tá quebrada. Dia 15 eu recebo. Aí eu vou mandar montar o ar. Olha, tem um carro passando aqui. Fala aí, Bertolet. Peraí que agora eu leio aí. Esse Bruno aí, se eu leio a mensagem dele, eu vou cair da sala. Mano, até que esse carro aqui não ficou feio, não, tá? Vou pôr esse aerofólio do Fuso aí. Negócio que eu não tô acostumado com ele. Mano, eu fiquei de cara com o pessoal da gringa lá reclamando do aerofólio. Do menu inicial. Reclamando. Tudo que eu reclamei, os caras estavam reclamando, velho. Um vídeo de mais de uma hora o cara fez. Da questão de você... Ah, eu vou tornar um carro. Tem que selecionar o carro que você já tá selecionado. Vai mudar a cor do carro. Tem que selecionar o carro que já tá selecionado. Aqui esse trem lá. Tudo que eu reclamei, os caras reclamando. Do motor esporte. O pessoal da gringa tá brabo. E o Pix? Nada. Mano, os caça ao tesouro. Vai começar uma subida em Los Árvores. É a partida. Chegando ao topo da montanha. Muita coisa você vai ganhar. Mano, a gente tem que sair desse ponto aqui próximo dessa placa aqui, ó. E chegar até aqui, tá? Até esse ponto aqui. Até essa placa de perigo. Vou marcar aqui pra ficar certinho. Aí começa daqui, ó. Beleza. Vamos lá. Vamos passar por essa placa aqui. Beleza. Passamos por essa placa de perigo. E agora a menina tá chamando a gente pra fazer o arcade roraes aqui. Mas não vou fazer não, minha filha. Vamos ver se eu já consigo subir daqui. Com toda a velocidade possível. Ó, já tá marcado lá na frente 9km. 9km. Pelo que eu vi é isso aqui, né? Pelo que eu vi o cara fazendo aí. O pessoal explicando. Tem que ser isso aqui, ó. O meu PC crashou, velho. Que eu tava fazendo a live. Eu fui olhar certinho como é que faz esse desafio. Aí é... Já aconteceu isso uma vez, já. Crashou, mano. Aí dessa parte aqui pra trás. É só... É o void da Twitch que eu peguei. Mas... Não dá nada não. Pelo menos dá pra entender. Ó, eu tô pegando reto aqui essa subida. Vamos ver se vai dar certo, né? Será que tem que passar pelaquela placa lá? Vamos subir aqui. Acho que tem que ouvir o cara dando a volta aqui, ó. Eu vi o cara dando a volta aqui. Aí ele encostou aqui e pronto. Ah, deu certo. Faz esse traçado que eu fiz. Pega o Lola que vai dar certo. Ó o baú do tesouro aqui, ó. Cadê o baú? Aqui, ó. Pronto. Completamos esse aqui. Desafio de foto. A gente tem que fotografar qualquer alpine, tá? Lá no Hotel Mirador. Eu sei onde é que é isso aqui. É lá no Mirante. Mano, é nesse ponto que tá a seta aqui que é a localização do hotel, tá? Aí é só tirar a foto. Rivais mensais. Lembrando, não pode bater em nada fazendo esse rival aqui, tá? Ah, mano. Esse aqui é o carro da DLC, velho. Vamos ver aqui, né? Testar um pouquinho esse carro aí que tá chegando de DLC. Eu queria testar essa DLC nova, só que eu só vou receber lá pro dia 15. Queria ver se realmente é boa ou não. Pelo menos o som do carro. O carro é bonitão, hein? Tinha que aparecer uma DLC dessa aqui. É logo no lançamento do jogo, né? Pra gente poder aproveitar ela no modo campanha e tal. Velho, o carro tem uma puxada muito boa. Lembrando que você não pode bater em nada aqui, tá? Velho, eu tava gravando o... Gravando aqui a... Esse... Esse sazonal. Aí eu fui fazer aquele desafio lá da caça ao tesouro, o maior chato. Aí o... Eu fui abrir o Google aqui e o PC simplesmente crashou. Aí eu perdi a... Perdi a metade... Mais da metade da gravação. Eu vou ter que pegar do Void e da Twitch, né? A qualidade não muito boa. Mas pelo menos vai ajudar aí quem quer fazer aquele desafio do tesouro lá. Que ele é bem chatinho de fazer, tá? Pelo menos vai ajudar. Vamos lá, né? Tem que ter paciência. É a segunda vez que isso acontece. Quando não é a energia que cai, é o computador que crasha esse Windows. Eu vou instalar o Windows 11, velho. Nesse PC aqui. Vou ver se eu tiro um dia da semana. Eu vou botar o Windows 11 aqui pra me parar de passar raiva. Porque pelo menos no outro PC o Windows 11 não dá problema. E já nesse aqui... Ele dá um conflito porque eu uso dois monitores. Aí ele fica doidão da cabeça. Pelo menos eu acho que é isso, né? Aí é... Deu esse problema, mas paciência. Vamos embora. Lembrando, deixa o likezera aí quem tá curtindo, tá? Manda um salve aí. Esse carro é do Toretto, né? Eu não assisti os novos filmes do Velozes e Furiosos. Eu só tô acompanhando... Só acompanho até o 4. Então não sei se esse... Eu tenho que tomar cuidado, né? Que essa pista aqui é nova. E se eu bater na parede aqui, vai sujar a volta. E se você sujar a volta, já sabe, né? Tem que fazer tudo de novo. E eu não tô muito afim, não. Eu perdi muito tempo com aquela... Aquela placa de perigo lá. Meu Deus do céu. Eu perdi tempo com aquilo ali, viu? Mais um rivais mensais. Agora é essa pista aqui, ó. Esse aqui é o BRZ. Esse aqui é o que tem no Forza Motor Sport, que é um carro muito bom. Lá os carros têm muita aderência, né? Não pode bater em nada aqui, viu? A gente tem o GR86 aqui, né? Que tem body kit e tudo. Já no Forza Motor Sport tem o BRZ. E o BRZ não tem body kit, tá? E nem no... No evento daqui do Forza eles mostraram o body kit. E essa... Essa temática aqui parece sendo o... Essa pista aqui eu acho que ela vai ficar só temporário, né? Porque não... A não ser que eles mantém isso aqui no estádio, só no modo online. Mas eu acho que essa pista aqui não vai ficar pra sempre, não. E mesmo que ficasse, ia ser um caos, né? Porque é uma pista muito travada. Então o pessoal ia matar mesmo. Principalmente com aqueles carros roubados lá. Me lembra muito Fortnite isso aqui, cara. O pessoal reclamou que o Horizon 4 tinha neve, né? E aqui no México não tem neve. E agora o pessoal quer neve, né? Mas eu acho que o Horizon 4 tinha exagerado um pouquinho na neve, né, velho? Lá era... Nossa! Na temporada de inverno lá, só por Deus, hein? Era neve em todos os lugares. Bora pra corrida online. Mano, tem Mustang RWD, tem Huracan, tem a Black Series, tem Camaro. Mano, só tem... O único carro AWD aqui é o GT2 RS, o GT3. O restante aqui são RWD. Esse carro aqui também é AWD, mas eu vou arriscar um RWD, tá? Ih, velho, é corrida de circuito, hein? Eu peguei um RWD. Nossa, até passar desses botes aqui com o carro RWD vai ser... Vai ser tenso, vai ser... Ih, velho, eu matei um amigo. Matei um amigo ali. Pera aí, amigo. Na hora que eu passar esses caras aqui, eu vou... Eu vou segurar eles. Vamos lá, passei um. Passar aquele outro ali, eu vou segurar aqui. Pra galera encostar. Apesar que a gente tá ganhando, né? Tomar cuidado aqui que o pessoal vem na velocidade pra matar mesmo. Vamos lá, vamos lá. Tem que passar só esse. Só esse, meu Deus. Quase que eu morro. Aí, ó. Ah, não. A gente tá ganhando. Tá ganhando. Vambora. Terminar logo a corrida aqui, que esse carro é muito rápido. Tem outros modelos de carro, tá? Classe S. Se você gosta de outro modelo aí, dá uma pesquisada lá. Porque eu só olhei os carros favoritos, né? E dessa categoria aqui, só mostrou o carro monstro, mano. Só mostrou o carro monstro aqui. E esse aqui, eu acho que, dependendo do nível do jogador, dá pra correr com esse carro aqui com o controle de tração ligado. Eu acho que ele ainda anda bem. Deve andar bem. Vai segurar um pouco, né? Mas eu acho que é melhor do que os bots ainda. Bem melhor. Deixa eu ver aqui. A gente tá perdendo? Tá empatado. Vou ter que segurar. Ah, tá ganhando agora. Tá ganhando. Tá ganhando. Sai daí, bot. Sai daí, bot. Nossa, tá ganhando, perdendo. Tem que passar esse cara aqui, senão nós vamos perder. Tem que passar esse cara aqui. Tem que segurar ele. Dá um jeito de segurar esse cara aqui, pra... Porque senão já era. Dá um jeito de segurar. Oi! Ó, o cara tá chegando. Esperar o cara chegar. Aí, passa ele aí, passa ele. Isso, garoto. Só eu e esse cara aí que tá ganhando a corrida, ó. Só eu e esse cara aí. Ah, tem mais um ali também. Tem mais um ali também. Um cara ali que tá indo bem. Beleza. Fiz minha parte, hein? Agora a equipe tem que fazer a parte delas também. O pessoal desistiu. Bom que a gente ficou na vantagem muito boa. Última volta. Mano, olha o clima dinâmico desse jogo. Olha o clima dinâmico desse jogo. É um absurdo, velho. Dá aula pro motor esporte. Na moral. Bora fazer o Fusatom. Adquira e pilote um Porsche. Um GT4 2016. É ele aqui, ó. Ele aqui, ó. É esse carrinho aqui mesmo, meu brother. Ganhe três habilidades de velocidade no estádio Paraíso do Inverno. O estádio tá aqui, ó. É só ficar aqui no canto, velho, do estádio em alta velocidade. A tonagem dele tá compartilhada pra você, tá? Agora a gente tem que vencer uma corrida de circuito Paraíso do Inverno. É essa corrida nova aqui, ó. Eu vou configurar pra apenas uma volta. Vamos lá, mano. Olha, aquele desafio lá que eu fiz do... Da caça ao tesouro, velho. Eu tinha feito com o Jeep e não deu certo, hein. Então, tenta com o Lola. Eu testei com o Lola e o Lola deu certo, tá? O único carro que deu certo. Aquele desafio foi chato. O primeiro desafio também foi um saco de fazer aquele da... Como é que é? O da placa de perigo. Nossa, mano. Demorei umas meia hora pra fazer aquilo ali. Meu Deus. Vou ficar esperto no próximo desafio. Aqui eu configurei uma volta, né? Eu fui... Não sou bobo. Não vou dar três voltas aqui. Dá pra configurar só uma. A pistinha é boa, cara. Eu gostei dessa pista que tá me lembrando muito o Lego da expansão do Horizon 4, né? Mas... Essa pista aqui no online eu acho que não entra, não. Acho que ela não entra no online, não. Se ela entrar no online, nossa, vai dar muita porradaria. E a gente empurrando o amigo pra fora. Acho que não vai dar muito certo, não. Eu acho que se a gente concluir o Forza Tom já completa. Agora a gente tem que ganhar três estrelas na área de velocidade Rodoanel. É essa área de velocidade aqui, ó. Rodoanel. Se eu não me engano, a gente tem que fazer aqui 160 km por hora, tá? O nosso carro tá na média aqui de 200. Pode sair um pouquinho pra fora da pista. Não pode ficar muito tempo, né? Do lado de fora da pista. Acho que é 160, cara. Tá 177, então tá de boa. A tonagem desse carro tá compartilhada, tá? Eu não esqueci. Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal. Tchau. 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 Tchau.